Oi família! Sozinha aqui fazendo abertura pra vocês. E aí como vocês estão? Sei que estavam esperando muito por esse vídeo. E a gente, ó, rodeada de caixas, sacolas, bagunça de festa, que eu começo esse vídeo aqui. E vocês vão acompanhar comigo os preparativos, né? A parte mais gostosa, talvez, mais trabalhosa de uma festa, né? É colocar, vou começar a colocar os doces já nas caixinhas, nos personalizados. E vou mostrar pra vocês outras lembrancinhas que já chegaram por aqui, tá? Então é isso. Pra quem não sabe, é aniversário de dois anos do meu filho, Théo. Quem conheceu a gente agora, através desse vídeo. E o tema é Toy Story. Então, ó, dá uma rodada aí no canal que vocês vão achar vários vídeos. Vai ter vlog da festa, dos preparativos, de tudo pra vocês. Já se inscreva, deixa o like e bora acompanhar! Bom, galera, então eu comecei aqui espalhando os doces, né? Que a gente comprou. As duas veimas pra poder colocar nas caixinhas, nas caixinhas. Colocam tudo aqui no chão mesmo, porque como vocês podem ver, a gente tá sem mesa, né? Nossa mesa quebrou. E aí vai ficar mais fácil pra eu poder visualizar aqui no chão. E... Se vocês quiserem ver a quantidade de doce, tudo com mais detalhes que a gente comprou, a gente falou os valores de tudo. É só vocês voltarem um vídeo aí. O que a gente fez, mostrou pra vocês, a gente foi nas lojas comprando, tá? Então, pra vocês terem mais ideias, é só acompanhar. Ai, que perdição esse momento, né? Ó, aqui estão os personalizados, as caixinhas, que eu vou mostrar com mais detalhes hoje pra vocês. Vou explicar tudinho o que eu vou colocar em cada caixinha. E também tem outras laburancinhas que já chegaram. Tem mais umas caixinhas pra chegar hoje, vou mostrar tudo nesse vídeo. Então, bora lá. E vou começar, gente, pelo que eu mais desejei, né? Quem acompanhou no outro vídeo viu que eu fiquei encantada quando eu consegui encontrar essas moedinhas. Porque uma das nossas lembrancinhas é um cofrinho, ó, do Senhor Cabeça de Batata, que também é um cofrinho no filme, né? E eu vou colocar as moedinhas aqui dentro. Gente, não tem como, né, fazer essas coisas sem provar. Essas moedinhas são tão cheirosas, que eu já vou provar aqui. E eu confesso pra vocês que a Nucita e esse doce aqui eu já taquei. Durante os dias que esses doces estavam aqui, eu devo ter comido uns 5 de cada. Mas só, o resto tava tudo lacradinho. Gente, uma dica pra vocês, olha só. É claro que eu não vou colocar esse pote lotado de moedas, né? Senão eu vou gastar meio pacote, que foi caro por sinal, foi 33 reais, nem um cofrinho, né? Aí não faz sentido. Aí o que eu vou fazer? Pra também não colocar pouca e também pra não colocar outras coisas, porque eu quero realmente só moedinha dentro desse, eu vou pegar papel de seda que eu tenho aqui em casa, vou amassar um pouquinho, e vou colocar aqui no fundo, ó. Até a metade do cofrinho de papel de seda. Assim. E aí eu vou e coloco algumas moedas. Ó, pronto. Coloquei, ficou bonitinho, tá vendo? Ficou quase que cheio, ó. Também não precisa transbordar. Aqui deve ter, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito moedinhas. Ficou muito bonitinho. Acho que tá ótimo. Porque esse cofrinho a pessoa depois vai poder usar como cofre, né? E vai comer ainda as moedinhas. Então, tá show. Vou colocar essa quantidade. Nós temos cinco cofres, porque assim, gente, pra quem não sabe como funcionam os personalizados, se você tem 80, a nossa festa é pra 80 pessoas. Você não precisa comprar 80 desse desenho, 80 desse aqui, 80 desse aqui, 80 desse aqui. Não é assim que funciona, tá? Você precisa ter uma média de 80 personalizados. Ou até 40, porque tem muitas outras lembrancinhas que vai ter também. Mas, só que assim, você varia, entendeu? Por exemplo, é cinco desse modelinho, é cinco desse aqui, entendeu? Tem uns que tem um pouco mais. Por exemplo, esse aqui, acho que tem oito, se eu não me engano. Porque é isso que serve pra decorar, entendeu? Bom, gente, olha só. Eu falei que ia colocar oito em cada, mas eu acabei colocando mais dois em cada. Então, foi um total de dez moedas em cada cofre. Porque olha o tanto que sobrou. Sobrou muito. Daria até pra, de repente, encher cada cofrinho. Mas eu acho que tá ótimo, assim. Porque ninguém vai comer isso tudo de moeda, né? E, então, se vocês fizerem, por exemplo, de cofrinho mais de quantidade, vocês podem ficar sabendo que um saco desse de meio quilo dá. Ah, só que aí eu vou usar o resto das moedas pra colocar também junto com os outros doces também, né? Nas caixinhas. Bom, gente, agora eu vou encher as outras caixinhas. Ah, e olha só que legal. Eu vou poder colocar as moedinhas que sobraram nesses porquinhos também, né? Porque agora que eu lembrei que ela é uma maletinha, tá vendo? Só que esse porquinho no filme também é um cofrinho. Então, eu acho que vai ficar legal colocar um pouco de moedinha aqui, né? Ó, como eu disse pra vocês, por exemplo, essa caixinha Milk aqui, né? Que é uma das caixas mais tradicionais desses personalizados. Nós fizemos dez. Dez caixinhas. Porque, tipo, é a mais... É a principal, né? Tipo, do UD, assim. Só que as demais, ó, três desse modelinho, quatro desse, quatro desse aqui, tá vendo? Então, dá pra vocês variarem. Aí agora... Então, eu vou começar enchendo por essa aqui que é maior. Vamos ver o que eu vou colocar aqui. Olha só, gente. Então, nesses aqui, coloquei no cita, coloquei esse chiclete compridinho aqui, chiclete não, né? Essa bala comprida aqui, ó, de skate. Pirulito, bala, chiclete. Tá lá no fundo. Deixa eu focar. Não dá pra vocês verem direito. Pirulito, bala, chiclete. E... Aquele docinho de leite, pingo. E eu acho que eu vou colocar só isso nesses aqui. Pera aí. Ai, não tá focando. Ó. Eu vou deixar aberto, porque no final de tudo eu vou ver qual... O que sobrar, o que eu posso encher mais. Tá? Agora eu tô enchendo esses, gente. E eu tive que abrir o fundinho dele pra não estragar esse detalhe aqui, ó. E aí, eu já vou deixar ele fechado. Coloquei nesse. Eu coloquei paçoquinha, porque ele não coube esse skate que eu coloquei no outro. Coloquei paçoquinha, no cita, pirulito, bala, chiclete e pingo de leite. Agora eu enchi as caixinhas cone, ou pirâmide, né? Tem que dar um fala de um jeito, ó, dos garfinhos. E eu recheei bastante ela. Coloquei quase tudo também. Não dá pra ver porque tá no fundo. Mas eu coloquei bala, chiclete, pirulito, no cita, aquele docinho de leite e paçoquinha e esse skate também. Mas tá mais no fundo. Agora essas caixinhas, gente, como ela é bem pequenininha e não cabe quase nada, eu coloquei bala, chiclete, vou colocar paçoquinha, no cita e também esse docinho aqui. não vai caber pirulito, não vai caber o skate, porque vai ficar bem apertadinha. Enchendo agora as botinhas e olha só, coloquei pirulito, bala, chiclete e pingo de leite e paçoquinha. E também não cabe muita coisa, tá vendo? A soquinha em si já enche. E agora essa caixinha em formato de mochilinha do Buzz, que eu achei a coisa mais fofa. E vocês perceberam que eu não tava colocando o Fini em nenhuma das outras caixinhas, né, por causa do formato dela que não encaixou bem em nenhuma caixinha. Só que aqui eu acho que ele tá perfeito. E olha só que bonitinho, gente. Colou certinho. Eu só tô dobrando um pouquinho a balinha fina aqui. Aí nesse eu coloquei, então, não tá focando, né? Nossa senhora. Primeiro que tá ruim. Então nesse eu coloquei a bala Fini, um pouco de bala macia e vou colocar aqui nesse pingo de leite. E eu dobro um pouquinho e fecho a mochilinha. Mochilinhas do Buzz prontas. E aí eu já enchi aqui também, ó, o porquinho e essa da Jessie. Aí o porquinho, como eu disse pra vocês que eu queria colocar a moedinha, eu coloquei a balinha rosa pra combinar. Balinha de bala macia de iogurte, né? E coloquei as moedinhas. Coloquei aqui, nessa bolsinha da Jessie, coloquei bala macia lá no fundo, chiclete, paçoca e pingo de leite porque também não cabe muito porque ela é bem menorzinha, olha. Bom, gente, ó, consegui encher quase praticamente todas as caixinhas, né? E essa daqui que eu falei que era a maior, eu deixei aberta porque realmente sobrou um pouco de doce. Óbvio que eu não vou usar esses doces em outra lembrança que eu vou mostrar pra vocês. Só que, por exemplo, algumas coisas que sobrou, por exemplo, as moedas, eu vou colocar aqui nessas caixinhas também, por isso que eu deixei elas abertas, tá vendo? E aí, vou colocar também mais chiclete e mais bala macia nessas caixas aqui. Como eu coloquei da outra balinha colorida, agora eu coloco dessa balinha de iogurte e ponho também, como eu coloquei do outro chiclete, eu coloco esse chiclete roxo. Cachinhas devidamente cheias, agora sim eu posso fechá-las porque elas têm uma colinha, entendeu? Por isso que eu deixei elas abertas pro final. Aí, vou fechar e pronto. Bom, gente, então, papelaria personalizada, consegui encher tudo. Na verdade, faltou ainda essas carruagenzinhas, ó. Tem dois pacotinhos aqui, quatro carruagens, só que eu vou colocar bala de coco nela. E, inclusive, quem assistiu no último vídeo que eu mostrei a compra dos doces, né, eu tinha até mostrado essas latas aqui que vão ser os centros de mesa dos convidados, e eu tinha falado que eu ia colocar um quetzinho de brinquedo que eu comprei, né, que eu montei, um bolho de sabão, um estalinho, diversas coisas, só que eu decidi não colocar mais porque a gente vai ter mais uma opção de lembrança que são umas mochilinhas. então aqui dentro eu também vou colocar bala de coco. E aí quando eu for encher as balas de coco eu já encho as latas, né, que são 20 latas de centro de mesa e encho também essas carruagenzinhas que vão ficar muito mais bonitinhas, né, com bala de coco. E aí aqui pra cima minha gente com os docinhos que sobraram que já tava doendo ficar sentada lá no chão. E agora eu vou encher os tubetes, eu resolvi encher com confete mesmo, é, uma dica, né, eu acho mais, eu quis encher com confete por causa das cores, tá, porque a tua história é bem colorida então ficou legal, só que eu acho mais chiquezinho é encher com balamentos, sabe aquela bala menos? E eu vi o preço da balamentos lá, a caixa fechada, eu achei até que fosse ficar mais caro e não ficou, tá, porque esses dois pacotes, ó, eu tenho 15 ou 16 tubetes só, e esses dois pacotes aqui, ó, cada um custou 12 reais desse confete, e eu acho que vou gastar os dois, os dois todos, isso se não faltar, pra encher só 16 tubetes, vamos ver, vocês vão ver no final o que vai dar certo, aí vocês peguem a dica aí pra vocês, aí deu 24 reais, né, esses dois aqui pra 16 tubetes, e eu vi os mentos, peraí, e eu vi lá na loja de doce a caixa de mentos fechado com 15 mentos, mais ou menos, por 18,90, então eu acho que o mentos ficaria até mais barato, né, a gente pensa assim, ah, mentos é caro, não é, fica mais chiquezinho, só que vai depender da cor da sua festa pra poder combinar, né, eu acho que quando é festa de menina, colocar aqueles mentos rosinhas com tom de rosa, acho que coisa mais linda, mas vamos lá, vou começar a encher esses confetinhos aqui e vocês vão ver pra vocês pegarem as diquinhas aí pra vocês. Gente, olha só, eu fiquei pensando como que eu vou encher, porque eu nunca enchei tubete, tá, na minha vida, aí eu falei, cara, como que eu vou encher esses tubetes aqui com a mão, vai dar muito trabalho, e eu pensei num funil, só que eu não tenho funil na minha casa, só que eu tenho esse bulezinho de inox aqui, vou colocar os confetes aqui dentro e vou encher por aqui, vamos ver se vai dar certo. Cara, é difícil mexer com isso, porque a gente vai fazendo e vai comendo. Ô meu Deus, caiu. Gente, ó, coloquei aqui, vamos lá. Ah, vou fechar antes, não vai cair. Ih, não vai dar certo. falhou minha missão. Ô meu Deus, como é que eu vou encher isso agora? Porque assim, ó, muito pequenininho aqui, tá agarrando. Ah não, deu. Eu que fui fraca. Não, não deu, tá agarrando. Meu Deus do céu. Gente, sou muito desastrada. Não vai dar. Falhei na missão, queria dar uma dica boa aí pra vocês, mas, não. Gente, cancela tudo. Meu Deus do céu. É, gente, sabe o que eu fiz? Coloquei mesmo aqui no pote da paçoquinha, que já tava vazio, e vou encher com uma colher, porque não tem outra opção. Vai demorar, né? Vai ser visto de formiguinha. Mas, até que, como só tem 16 tubetes, não tem problema não. Bora lá. Olha só, uma dica que eu dou pra vocês é encher bem até a boca, sabe? Porque a gente pensa assim, ah, se a tampa vai tampar, não tem porquê eu encher aqui. Só que, olha só, esse aqui eu fui encher só até aqui, né? Porque eu falei, a tampa vai estar tampando. Beleza. Assim, ó, ficou ok. Só que quando ele vira, não é o meu caso, porque o meu tubete não vai ficar em pé, mas a maioria das pessoas deixa o tubete em pé. Aí, olha como fica vazio aqui, aí fica feio, né? Não é o meu caso, mas mesmo assim, eu vou tentar encher bastante. Porque o meu vai ficar assim, ó, deitadinho. Aí não tem problema, né? Só que prestem atenção nisso quando vocês forem encher, tá vendo? A gente bastante até a boca, porque aí, quando virar, peraí, deixa eu fechar aqui. Tem que tomar cuidado pra não amassar o cachorrinho. Quando for virar, não tem problema. O que faz? Que esse aqui teve. Viram? Meus amores, acreditem se quiser, enchi os 16 tubetes com aquele saco de... Um só. Um saco só e ainda sobrou isso. Fora o que eu comi, né? Ou seja, não precisaria desse segundo saco que eu comprei. Então já fica a dica aí pra vocês. Um pacotinho deste, 500 gramas, enche mais ou menos uns 16, 18 tubetes, viu? Já se programem. Agora vocês já sabem. E aí eu vou falar pra vocês, viu? Não parece, mas cansa ainda mais fazendo tudo sozinha. Ai, olha, tanta coisa que ainda tem pra fazer. No vídeo parece ser tudo rápido, mas o que eu tô fazendo aqui aos poucos ainda tem tanta coisa. Deixa eu mostrar. Olha a bagunça que tá aqui. Ainda tem que embrulhar... Sei lá, acho que é 100 balas de coco. Ainda tem umas coisas pra chegar. Ah, tem essa bagunça aqui. Eu tenho que montar os kitzinhos com esses doces aqui, os kits dos brinquedinhos de lembrança. Ai, gente, socorro. Toda vez é isso. Vocês são assim também? A gente faz festa, chega nos próximos dias assim, a gente pensa, nunca mais, nunca mais eu quero festa. Tô cansada, muita coisa pra resolver. E... Aí, chegando que vem, vai chegando perto, a gente quer de novo. Na verdade, a gente passa um dia. Quando a gente chega em casa, que acabou a festa, e a gente fala, ai, quero de novo. A gente passa pra mesma coisa. E olha quem chegou aqui. Ele tinha ido pra casa da avó dele, gente, pra eu conseguir fazer as caixinhas, porque senão ele... Imagina, né? Que que ele já ia pegar tudo aqui. Ei, meninas! Aí, família, o que que o papai tá fazendo aí, ó? Coloquei ele pra poder enrolar bala de coco. Ela que tá no potencial de enrolar bala de coco. É, eu achei que ele não conseguiu enrolar, mas tá saindo bem, viu? E o Theo acabou de chegar, a gente apresentou as moedinhas pra ele. Ele adorou, né, filho? Coate. Coate, amor? Abre aqui, mamãe. A mamãe abre. É pro seu versário, filho? O versário. Ah, o versário do Theo. E as balas de coco? É pro versário do Theo? O versário do Theo e do coco. Muito bem, meu amor. Ó. O Theo abre. É, meu amor. O Theo tava vindo, então o que eu fiz? Já coloquei todos os personalizados dentro dessa caixa aqui. e as latinhas ali pra ele não pegar, né? Porque você já sabe o que ele iria aprontar. Mas, gente, a bagunça segue aqui, viu? Agora, o que eu vou fazer? Eu tinha falado com vocês que eu ia montar um kitzinho de lembrança com bolho de sabão, estalinho, esse pião, até mais coisas que eu comprei, que são os doces que sobrou, e aí depois eu comprei pipoca, que eu não tinha mostrado no vídeo das compras que eu comprei depois. e ia colocar tudo dentro desse saquinho pra colocar dentro daquelas latas de centro de mesa. Porém, nós mudamos de ideia. Nós vamos montar esse kitzinho, que eu não sei nem se vai caber mais nesse saquinho, porque sobrou muito doce. Nós vamos montar esse kitzinho tipo um saquinho surpresa, com essas bolhas de sabão, brinquedo, doce, pipoca, geladinho e tal. E vamos colocar dentro das mochilinhas. Eu não tenho como mostrar agora pra vocês, porque as mochilinhas ainda estão chegando, porque ele tá vindo de longe. São mochilinhas lindas, lindas do Toy Story, com temas que ano passado, quem acompanhou a festa de um ano do Theo, lá no Instagram, vai lembrar que ano passado a gente teve do Pequeno Príncipe. E aí a gente vai montar, eu vou montar esse kit aqui pra adiantar, vou colocar dentro de um saquinho, já pra ele deixar adiantado, e depois quando as mochilas chegarem, só colocar dentro das mochilas. E dentro das latas, que é onde eu ia colocar isso, eu vou colocar bala de coco, que é o que o Marcos tá fazendo ali agora, entendeu? Então foi mudança de planos. Gente, olha só, eu tô aqui montando os saquinhos, e a intenção era colocar tudo dentro do saquinho, mas eu comecei a colocar, tipo, a pipoquinha, o bolho de sabão, o estalinho e tal, e nem coloquei os doces direito ainda, e ficou, tipo, super apertado, então não coube. Aí pensei em tirar só a pipoca, deixar a pipoca de fora, mas ainda assim não coube, então vai ficar o seguinte, como sobrou muito doce, eu não esperava que ia sobrar isso tudo de doce, eu vou colocar só doce nesses saquinhos aqui. Vou deixar a pipoquinha, o estalinho e o peão. Gente, se eu soubesse que eu soubesse tudo, realmente não tinha comprado nem a pipoca. É... Deu ruim, deu ruim. Enfim, eu vou ter que colocar assim, vou fechar o saquinho, e vou colocar desse jeitinho mesmo, esses aqui pra fora do saquinho, dentro da mochilinha. Tá? Então, quando chegar a mochilinha, eu mostro pra vocês. Minha gente, depois de horas, ó, o Marcos acabou de enrolar quase tudo, tem alguns papéis aqui que sobraram, e sobrou aí no pacote de pala de coco, a gente vai ter que comprar mais papel, pra poder embrulhar, porque essa quantidade aqui não é o suficiente pra encher 20 latas. Então a gente vai terminar isso amanhã, porque já tá tarde, ó, tá escuro, tá gente? Não dá pra ver ali, mas tá escuro. E canseira, tá, tô acabada, louca pra eu tomar um banho. Nós estamos o dia todo pra fazer tudo isso, que a gente vai fazendo, parando, aí cuidando do hotel, resolvendo coisa de trabalho, mas, né? E aí, ó, também finalizei aqui os saquinhos, né, que vai ser como se fossem saquinhos de surpresa, ó, coloquei aqui fine, no cita, geladinho, balinha skate, pirulito, docinho de leite, um monte de coisa, chiclete, enfim, esses saquinhos aqui, eles vão junto com os brinquedinhos, e a pipoca, como eu expliquei pra vocês, dentro das mochilinhas. Porém, né, gente, não tem como mostrar as mochilinhas agora, porque ainda não chegou, vai chegar duas caixas amanhã, inclusive, vocês já perceberam que esse vídeo ficou muito extenso, então, eu vou fazer o segundo vídeo, né, com a continuidade desse, e o próximo vídeo vai ser mostrando todas as lembrancinhas prontas aqui em casa, antes das lembranças irem lá pra festa, né? Amanhã vai chegar duas caixas com três opções de lembrança, então, já tem uma caixa aqui, ó, com uma coisa super legal, e diferente que vocês têm que ver. Tem aqui também, ó, outra opção de lembrança, então, assim, vai ter várias opções de lembrancinhas, e aí, vou encerrar esse vídeo aqui, e vocês não percam o próximo vídeo, porque já vai estar tudo pronto mesmo, de lembrança, só preparado pra ir pra festa, a festa é daqui a três dias, e aí, vocês vão ver tudinho, também não percam o vídeo da festa, se conheceu a gente hoje, nesse vídeo, se inscrevam aí no canal, acompanhem o vídeo anterior, o próximo vídeo, e continue aqui com a gente, tá bom? Um beijo, e até a próxima!